Música Gente, chegamos aqui agora Foi um sacrifício botar o carro num lugar Porque não tem lugar pra estacionar Chegamos agora na Macumba Já tá tocando o pé e chup E o pai de santo começa na hora certa Ele falou que ia começar 8 horas 8 em ponto Agora E a gente vai aqui Vou mostrar pra vocês O portão, tá vendo? Já chegamos ali já E vamos Música É memória 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 Música 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 ainda, mas eu ainda tô muito cansado, garganta doendo, eu tô com um problema na garganta, mas já tem uns 5 dias. Eu espero que vocês tenham gostado, se você me deixa o like, deixa o like aí, viu? Tchau!